Mais uma partida de Skullers com o Hacker, assim como um inscrito do canal me pediu Então vamos lá, que o Hacker aqui é poderoso Vamos lá, vamos desafiar essas pessoas aqui Vamos ver quem tem coragem Vamos ver quem tem coragem Porque tem que ter coragem pra aceitar um desafio meu, né? Ainda mais com esse Super Hacker aqui É, parece que todo mundo já tá com medo de mim Porque eu sou muito bom Agora é a hora da partida, galera, vamos lá Já deixa aquele like aí e fala Que gosta de ver Hacker jogando Nossa, esse cara aqui tá de Kill Aura também, hein Esse cara aqui tá de Kill Aura Matei Ai, 399ms Que dó Ativar o Kill Aura Olha aqui que lugar legal de se gravar O cara vai morrer desse jeito pra mim Foge não, amigão Foge não, amigão Foge não, amigão É, vamos lá Vou pegar um pedaço O que aqui tá lá frente É barra peda Vamos acabar com esse cara em segundos Acabar com esse Leonardo aqui em segundos Não, 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 não não dá não não serve o cara vocês piratas Minuten só vai ficar... não da não está cheio de Hacker Algum date card Olha o que lá é Thiago Hach Eu sei E você Paquita Nossa que dó Mano é menina Dá vontade de deixar ganhar Mas eu não posso Isso é contra minha ordem Minha ordem é maderna Sem olhar aqui O Tato ta usando Hach Não quero aquela boca O Enderson ta que usa Hach É aqui mesmo Eu sou João Soares Ei Não 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 O que é isso? Ah, eu gostei muito disso. Se está regando. Vamos achar alguém aqui que não tenha medo de lutar comigo. Eu ainda dou um recado ainda, desista. Até o próximo Skull Wars com um hack.